embora embora a tirei um dia de folga né 30 dias um vídeo por dia na verdade que teve um jeito que eu fiz mais né por isso não são 30 dias na quente anda isso aqui tá desligado né isso aqui tá desligado e seguir a pela graça eu tinha que matar por esse desse aqui para conseguir abrir um pouco mais de espaço mas tá essa função que não acaba nunca eu nunca vi isso cara nunca vi isso e aí e aí e aí e aí e aí por que tá foda cara tá foda bota glen na agricultor já que a gente terminou a pesquisa a gente tá precisando até o que é né solar nossa necessidade não tem combustível para poder fazer os morteiros essa é a foda a 15 combustível é também precisa ficar na pesquisa agora não cara é né já tem que ficar na ponta porra nenhuma é mas nem precisa não o porquinho da índia aqui a última noite foram montados estão atacando tá vindo não chegou a gente pode botar clen pra tá mas ele pode cortar a pedra isso aí qualquer animal sabe fazer opa já morreu não foi nem aqui fica no raio o que o falawd pega isso aqui só para ter uma noção pega não tá construindo porque vacilou mesmo isso aqui tem que tá tá fazendo tanta diferença pois aqui eu gastei aço tá faltando a paradinha ali eu puto com o jogo os animais inúteis deixa draftado pelo menos nós foram montados não atacando tá 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 vindo pronto fica aqui tem que ficar fazendo essa para garantir cara não tem aço muito pouco tá mas alguma parte já trocou para de madeira né é a melhor tática essa melhor tática todo mundo aqui a gente derruba rápido não gasta aço eu tenho que reconstruir essas porra tá o que dá o pessoal ainda tá não a gente já pode voltar vamos voltar a gente vê o a galera ficar muito puta eu já nem lembro mais eu já nem lembro mais era por aqui né vou botar mais quatro horas de trabalho pronto voltar a trabalhar o pessimista começou tá isso a gente vai voltar a gente melhora ela começar a cozinhar novamente o len vai plantar isso aqui ainda tem para colher muita coisa vamos ver fui dar uma olhada para ver se não tinha feito aquela cagada de errar a tela não era no common sense cara peraí não não era aqui eu entendi que naturalmente ela iria para isso que eu instalei aqui eu acho que eu preciso usar medicina pelo menos medicina erro medicinal para eles levantarem o porque está ridículo cara tá ridículo vocês tem que dar droga para ele porra cara brincadeira eu não eu estio mas eu 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 Vamos lá. 10 dias ainda. Deixa pro lançar a função. Olhando área, filho, vai. 10 dias ainda. Aqui é um rango que eu posso tirar o debuff. O que a Red está fazendo? Tá. Tá alimentando, pessoal. Porra, sério? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10 dias. 10 dias. 10 dias a gente segura. Aqui eles conseguem limpar. Meu Deus do céu. Pra tomar no cu. Saco de areia. Barricada. Um tiro. Chão. Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Não tem Deus que te proteja. Não tem Deus. Não existe. Não existe. Pode fazer reza brava. Pode fazer reza brava. Pode, sei lá, enfiar o dedo no cu. Não tem jeito. É brincadeira. Pode ser. Pode tomar no cu, meu irmão. Um tiro. Um chão. E eu não consigo. E eu não consigo. Pegou onde ainda? Perda. Arrancou praticamente. 2 de 30. Arrancou. Praticamente arrancou. Ainda tem aquela do mundo, né? Que eu destruí até hoje. Nem vou, pelo jeito. Aqui. Seria legal você formar missões para... Para as outras, né? Ó. Vai lá. Resolve para mim que eu te dou não sei quanto. Isso seria legal. Entendi por que que não entrou. Só eu tenho que ficar me fudendo. Fudendo as outras bases também, né? Tchau. 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 O que os caras adoram esse jogo? Isso podia aumentar o atirar, realmente podia, o cara pega a mira né, os mecanóides foram montados e estão vindo me arregaçar. O lado como não erra. O que que Dom tá fazendo? Ele que tá construindo. Ué, o que ele faz aqui, cara? Tudo não. Faz aqui. Vamos ver se ela espalha. Pode? Não tem cozinheiro mais ou menos? Não. Não vai adiantar não. Não tem cozinheiro. Não tem cozinheiro de desenhar, mas eu não tô cansado. Nem sei onde é que tá. Tá vindo? Caramba, tu é ruim, hein? Cator de construção, tu não conseguiu fazer isso? Sai daí. Agora você tem algo. Muito obrigado. Vai pro data. Vai pro tipo. Vai pro tipo, ai, caramba. Vai pro ladrinho. Vai pro lairar, cara. Vai pro lado. Vale pra gente! Vai pro lado. Vai pro lado. A gente vai pro lado. isso aqui não está no nível que eu vejo por aí. Como está todo mundo dormindo, não tem ninguém de dia, de madrugada. Tânia. Quando nós for montado, eles estão atacando, tá. Oito dias. O cara não erra, eu fico impressionado. Porra. Obrigado. Bora Dom, come aí, chispa. Não, tu dá putinho com o que, cara? Caralho, nego, tem que parar o que tu tá fazendo. Nossa, tá dando 0, 0, 1. Pra cá, pedi fazer isso rápido. Puta que me pariu, eu não acredito, velho. Jacob, tadinho. O cara, é por tudo por causa do Wade, cara. Se tivesse o Wade, estava tranquilo. Estava bem tranquilo. Porra, o frio não tá dormindo, não, cara. Papo reto, no frio não tem ninguém dormindo, não. 20 graus, não sei o quê. Então vai dormir no calor. Um grau. Quatro, sete, pronto. Um grau a mais. Normalmente também não faz porra nenhuma, né. É, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Prefiro. O cara é horrível. É. É. O cara é horrível. Vamos lá. 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 pôfka. O que é isso aqui? Sai por baixo cara, pelo amor de deus. Vou trancar eles aqui que só vai ter um jeito por onde eles saírem, só tem uma forma. Puta que pariu, puta que pariu, bando de filha da puta cara. Não adianta, só funciona pra mim. Ô pai, me ajude, me ajude. Tchau. 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 É porque eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Isso que não está bom. Com 1 eu estava mantendo bem. Olha como é que o jogo manda para fazer o kamikaze, já que agora já era, manda ela de kamikaze, pelo menos a gente dá um preju. Estou bem feio, caralho, aquilo ali, sou eu para discutir. E nada, isso está muito estranho, só pode ser algum bug. Não melhora, não melhora. Mas é isso, tem que esperar. Tchau, tchau. 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 aqui eu acho que eu consigo tentar resolver consigo não isso aqui é muito roubado muito roubado mesmo a distância é que pode cara nossa tem 36 eu parar aqui pegar mais gravou outro então é isso eu não sei se eu vou lançar lançar esse e aí eu gravo o do dia seguinte pessoal fala nos comentários se tá valendo a pena gravar isso botar um saco que porra jogando para mim tá um saco isso saco a minha questão não é nem a os etes aqui essa porra de cisalho mecanoides caralho e o meu saco são esses dois caras deitados que eles não levantam para ele não levanta e eu nunca vi isso eu nunca vi mesmo e não é que pode e aqui não tem que fazer cara e eu só tô gastando medicina gastando medicina você tá me irritando então é isso um abraço valeu